Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje vai ser temático com os meus reprovados da Cefra Brasil Vocês sabem que eu estou sempre indicando aqui produtos, falando dos melhores, falando dos meus favoritos Mas hoje eu vou falar de alguns produtos que eu não curti Mas o fato de eu não curtir não significa que você não pode ter uma opinião diferente da minha O produto é muito pessoal, a gente tem experiências muito únicas com cada produto Eu vou começar falando de primer, um primer que tem na Cefra Brasil e eu não gostei muito Que foi reprovado, é esse primer aqui da Too Faced, ele é o Primers & Peach Não obstante eu ser apaixonada pela base, mas o primer, gente, ele esfarela todinho na minha pele E olha que a minha pele é oleosa, mas ele tem uma consistência, assim, meio mousse Ó, que ele, quando você aplica, ele fica, tá vendo, cheio de pedacinhos, sabe? E, às vezes, em áreas mais ressecadas, ele fica com essa sensação de esparelamento Então, não é um primer que eu gostei, porque, apesar dele dizer que é Primers & Peach Tem um cheirinho, assim, muito gostoso de pêssego Ele não faz muito por poros, ele não faz muito por duração Aliás, os primers da Too Faced em si, eu não costumo gostar tanto O Primers & Poreless é esse primer aqui, eu tenho a versão antiga dele Parece que ele foi reformulado, eu não curto, é a versão que vende aqui no Brasil Eu não gosto muito dele Dos da Too Faced, o que eu mais gosto mesmo é o Hangover Que eu acho ele, assim, um hidratantezinho legal Mas também não faz, não é nada muito, assim, espetacular Mas esse aqui, gente, eu acho ele muito ruizinho Eu acho que, assim, eu tenho amigas também com pele oleosa que não amam ele de paixão, sabe? Eu acho um primer que não faz, na verdade, muito por você Eu, particularmente, prefiro os primers da Smashbox Eu acho que eles pisam no da Too Faced, eles são mais efetivos Poros, ele faz melhor com os poros É o de radiança, eu acho que ele é mais bonito O Smashbox Primerizer, ele é um primer hidratante Que eu acho que também pisa nesse Hangover da Too Faced, é muito bom Ainda, além de hidratar, a maquiagem parece que dura mais Então eu acho que os primers da Smashbox Exceto aquele transparente e siliconado que eu não suporto De uma forma geral, eu acho melhores Os meus outros reprovados, né? Acho que vocês sabem com certeza quais são Pó da Laura Mercier, que não deu certo na minha pele Eu sei que, na verdade, essa declaração aqui é polêmica Muita gente gosta do pó da Laura Mercier Eu acho uma formulação antiga Eu acho que ele fica um pouco ressecado aqui embaixo Todo mundo que me segue aqui no canal já sabe disso Mas eu tô aqui pra reforçar que, na verdade, os produtos de pele da Laura Mercier Eu não me dou bem O corretivo eu também achei pavoroso Ele fica sambando Tanto é que eu nem tenho mais aqui pra mostrar Eu já passei pra frente com uma amiga de pele mais seca Ele samba muito aqui embaixo, sabe? Ele não dura, assim, meia hora sem acumular tudo aqui embaixo na minha pele oleosa Além de não durar, a cobertura é super fraquinha, super insuficiente É um corretivo que eu achei muito, sabe? Blé, assim Falando em pó, um outro pó que eu também já tive E também quem é aqui dos primórdios, aqui do canal, já viu ele aqui em ação Com certeza é o pó da KVD Vegan, né? A antiga Kat Von D Esse pó, eu acho que ele realça muito os meus poros Porque ele tem uma certa luminosidade bem aqui E ele fica com ar de ressequento também aqui embaixo Olha que eu nem tenho muitas linhas, né? Vocês podem ver que essa área aqui minha é bem lisa Eu tô usando um pó hoje que ele é extremamente mate O Peach Perfect da Too Faced, mas eu amo É a questão de algum componente do pó mesmo acabar ressecando aqui nessa parte Não necessariamente porque o pó é mate, né? Mas esse da Kat Von D eu também não gostei Eu passei pra ela, a mesma amiga que tem pele seca Ela herdou esse da Kat Von D também Porque além dele, acho que, ralçar os poros Eu achava que ele não controlava muito minha oleosidade Eu acho que o da Too Faced, ele é muito melhor quanto a isso Falando em oleosidade, uma base que deu, assim, muito errado na minha pele Que vocês conhecem, quem também me segue aqui Eu já falei dela no Instagram, já tem resenha Eu já teve um vídeo testando makes com ela Que eu vou deixar aqui pra que vocês clicarem no final do vídeo Gente, foi um desastre essa base A base que eu tô falando é da Guerlain Alessential Que é uma base que tem uma formulação muito natural Só que essa formulação natural pode ser boa pra quem tem a pele um pouco mais seca Que é um pouco mais madura na minha pele Que é oleosa, gente A base, ela abriu buracos no meu rosto Por aqui ficou totalmente sem base Aqui no nariz, no queixo Eu usei ela em duas ocasiões Eu acabei não comprando Ainda bem que eu testei, né? Por isso que é bom a gente testar, né? Ainda bem que eu testei Porque ela não deu nem um pouco certo na minha pele Foi uma das bases mais terríveis Que eu testei, assim, na minha vida E falando de base teste, assim Uma outra que eu testei também Que eu odiei Que eu cheguei em casa Eu parecia, assim, com 84 anos de idade Aquela senhora do Titanic Foi a base da Diora Undercover No geral, eu não curto muito as bases da Diora Elas não costumam, assim, marcar muito minhas linhas Eu não sei Tem algo na fórmula das bases da Diora Que não dá muito certo na minha pele Mas, assim, no geral É porque eu tô sendo bem crítica, sabe? Mas essa da Undercover Undercover Que era, assim, meio quadradinho Gente, ficou muito, muito, muito ruim Uma das piores bases que eu já testei Engraçado que tem muita gente que gosta, né? Agora, duas bases que eu acabei comprando E que eu não curti nada, nada, nada Uma foi a Stay Naked da Urban Decay Que é essa base Que engraçado, né? Ela tá menos da metade Você vai olhar e você Como é que você não gosta dessa base? Tá super usada E a outra da Becca Que vocês percebem mesmo Que eu não curti Porque ela tá super cheia A da Urban Decay Eu não gosto dela Porque ela fica feia aqui nessa área Nas dobrinhas, nos vincos do meu rosto E ela fica com um aspecto muito ressecado também Na verdade, as duas ficam A da Becca, ela é uma alta cobertura Ela é diferente da da Urban Decay Por isso é, tipo, rebocão pesado Mas, gente, é um rebocão nível nunca visto Eu acho ela pior do que a da Kat Von D Eu acho pior do que a da Huda É muita cobertura Só que ela fica muito seca Essa da Becca É a Ultimate Coverage É a que tem mais cobertura mesmo Mas ela fica seca no nível Que fica horrível, assim Ela fica com vincos, assim, no rosto E a da Urban Decay Não chega a ficar tão drástica Quanto essa da Becca Mas aqui no nariz ela fica feia Aqui no queixo, em volta da boca Por mais hidratada que eu tente Deixar a minha pele É uma base que não funciona pra mim Na resenha, tem resenha dela específica Eu falo que é uma base que vai ser muito boa Pra pele muito oleosa, realmente Porque a duração dela, gente É fantástica Ela resiste ao apocalipse Tá caindo o mundo, assim Os vulcões funcionando em pleno vapor E essa base vai deixar seu rosto, assim Sua cara intacta Mas, apesar disso Ela não fica bonita na minha pele Eu não consigo fazer ela funcionar Toda vez que eu uso Me dá vontade de tirar Porque eu acho a cobertura dela pouca E ela fica, assim, estranha O engraçado é que eu tenho amigas Que tem a pele um pouco mais normal Que a minha E que gostam dessa base da Urban Decay Mas na minha pele, infelizmente Tem um destaque de stories Lá no meu Instagram Que eu mostro o jeito que fica Essa da Urban Decay na minha pele Na resenha, eu até usei Fui pra academia Fiquei super empolgada com a duração dela Relatei, né? Que eu tinha achado ela muito seca Com aspecto de envelhecido Mas depois daquele dia da resenha Ficou muito difícil de eu continuar usando A própria Peach Perfect da Too Faced Que eu tô usando hoje Tá vendo? Ela é mais matezinha Mas é um mate confortável Super tranquila de usar Ela fica mais molhadinha Ela é mais elástica na pele Na minha opinião Do que essa da Urban Decay Falar de paletas de sombras Gente, eu não tenho nenhuma paleta Aqui de sombras Que eu tenha, assim, reprovado totalmente Assim que eu tenha Né? Porque eu sempre pesquiso muito Antes de comprar Mas eu já testei uma paleta Na Sephora Que eu odiei, assim, de morte Que é uma paleta da Nars Chamada Ignited Eu cheguei e achei a paleta linda Eu tava pronta pra levar pra casa Aí eu resolvi aplicar umas sombras Né? Pra testar Porque a Nars Não são todas as paletas Que são boas, sabe? Então eu falei assim Bom, eu vou chegar lá E vou testar Mas essa é muito bonita Tenho certeza que eu vou levar Só que, gente A sombra Eu testei duas sombras Que foram parar Assim Juro pra vocês Tinha partícula de brilho No meu rosto inteiro A sombra Meio que saiu, sabe? Eu achei a duração das sombras Muito ruins E eu não achei nada Demais, assim Então Essa Nars Ignited Ficou muito na minha cabeça De uma paleta Reprovação total Que tem na Sephora Mas tem algumas Que a gente ouve falar Que não são muito boas Por exemplo A Pretty Hit Da Too Faced De uma paleta que eu não tenho Mas eu não comprei Porque eu via resenhas Assim Muito contraditórias Algumas pessoas amando Outras pessoas não amando tanto Apesar de ser uma paleta Muito bonita Eu queria muito pela embalagem E eu me segurei Pra não comprar Então já fica Aí eu nunca cheguei a testar Porque já veio a quarentena Depois, né? Eu cheguei lá na Sephora Pra testar Eu gosto muito de fazer isso Mas já fica aí Esse conhecimento Que eu adquiri Assistindo Alguns vídeos gringos Como quem avisa Meio é Eu já vou dar essa dica Pra que vocês não comprem Essa paleta da Becca Que ela parece linda Mas o que ela tem de bonita Ela tem de ordinária, gente Alguns swatches São fraquíssimos na internet Se vocês pesquisarem Ela é vendida lá nos Estados Unidos Tipo, quase dada Encontrada nesses outlets Na TJ Maxx Então fica a dica aí Pra vocês Eu tenho algumas Que eu não amo de paixão Algumas da Too Faced Inclusive Mas que assim Elas já foram muito boas Pra época Que é a paleta Chocolate Bar Chocolate Bonbons Hoje eu não indicaria Vocês que comprassem A Sweet Peach Porque eu acho que tem paletas Novas, melhores Então se você pegar Resenha antiga minha Aqui de Chocolate Bonbons Da Too Faced De umas paletas assim Bem mais antigas deles Eu vou estar falando bem Porque pra época Era muito bom Mas com o passar do tempo A marca foi evoluindo Fazendo sombras ainda melhores Se vocês pegarem As paletas de sombras Mais novas da Too Faced Aquela Gingerbread De latinha Até essa nova Mais neutra Que eles lançaram Apesar de eu não ter amado Todas as sombras É... É uma paleta Que tem uma qualidade Muito boa Já que eu entrei no assunto Da Too Faced Eu amo a Too Faced Gente Eu amo a base Born Sway Aquela família maravilhosa Eu amo vários produtos De pele deles Os pós Né? Mas além dos primers Tem um outro item Que eu não costumo Curtir muito Que são Os iluminadores Os iluminadores Da Too Faced Eu estou usando O iluminador da Too Faced Hoje Você me disse aí Que eu estou usando O iluminador Ele é muito sutil Gente É esse iluminador Aqui de coração Ele é o Ray of Light Você olha a embalagem Perfeita Um cristal Sem defeito Mas É um iluminador Que parece que você Não passou nada É assim É claro que ele tem Um público Né? Para as pessoas Muito básicas Que não curtem Um efeito Muito iluminador Ele até pode Fazer Né? Um efeito Mas gente Isso aqui Para mim Não é um iluminador Ele é muito 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 fraquinho Tá? Então se você gosta De iluminador fraco Pode ser que você curta Os iluminadores Da Too Faced Mas esses aqui Também Eu não costumo gostar Não gosto da fórmula Eu acho que tem Fórmulas melhores De iluminadores Inclusive os iluminadores Da Becca Por exemplo Eu acho bem melhores Do que os iluminadores Da Too Faced Os blushes Da Benefit Eu vou ser polêmica Aqui hoje E dizer que eu não sou fã Dos blushes Da Benefit Eu odeio Aquelas caixinhas Gente Para mim Aquilo é reprovação total Aquela embalagem Para mim Me desanima Totalmente Aliás Benefit Não é uma marca Que eu sou muito fã Assim Que me envolve muito Sabe? Eu vou até reprovar Um produto deles Que eu tenho aqui E que eu não amei Apesar de eu amar Vários outros produtos De sobrancelha deles Mas eu vou reprovar Esse aqui Que é o Brow Contour Pro É esse lápis De sobrancelha Que poderia ser Muito genial Porque ele parece Aquela caneta Bic De antigamente Que você vai mudando As cores Mas a fórmula dele É muito escorregadia Você vai Toda vez Que eu vou fazer A sobrancelha Eu acabo Com a sobrancelha gigante Porque ele escorrega Ele desliza demais A fórmula É muito molenga Então qualquer Assim Se você esbarrar Na sua sobrancelha Durante o dia Transfere Não dura Fica aquela coisa Meio carimbando Então esse produto Não é bom No entanto Eu gosto muito Do cabral Daquele lápis Mais grossinho Goofy proof Aquela Mascarazinha Também Eu gosto muito Então Os produtos De sobrancelha Da Benefit Em geral São muito bons Mas esse produto Aqui É um desastre Para quem gosta De duração Para quem tem pele oleosa Para quem transpira Isso aqui Vai ser um desastre Na sua vida Mas aí voltando A falar dos blushes Eu também não gosto Do acabamento Além da questão Da embalagem Com o passar do tempo Eu estou começando A gostar De uns blushes Com acabamento Mais fino Mais véu Sabe? Que não fica muito Imperceptível Engraçado que os blushes Da Too Faced Eu costumo gostar Mas os blushes Da Benefit Eu acho eles Grosseiros Você tem que esfregar Assim o pincel Para poder sair A pigmentação Aí nisso Que você esfrega Às vezes Os poros gritam Então Eu acho que fica Aquela camada De pó Aqui por cima Então os blushes Da Benefit Também para mim Reprovação Eu já tive uma paleta Linda Com todos eles Bonitinhos ali Eu já fiz a doação Para uma amiga Porque Eu acho eles Grosseiros Sabe? Acabamento grosseiro Eu prefiro Sabe quais? Os blushes Da Beca Além dos iluminadores Os blushes Da Beca São divinos Assim da pele Muito, muito A fórmula mineral É um espetáculo E agora para finalizar Esse vídeo De reprovado Hoje Eu vou reprovar Esse batom Aqui da Nars A Nars Aparecendo mais uma vez Aqui O corretivo Eu já gostei Na época Do lançamento Mas hoje em dia Eu também não acho Nada demais Só para abrir o parêntese Mas essa linha aqui É a Power Matte Lip Pigment As cores são lindas A embalagem Mas deusa não há Super rica Elegante Perfeita Esses aqui vieram No kit Mas gente Eu Aplica-se de batons Aí eu vou gravar um vídeo Por exemplo Que eu estou gravando hoje Eu estou assim 20 minutos falando Eles abrem um buraco Aqui na minha boca Apesar da fórmula Ser fininha Ser confortável A duração É um horror Tanto se você for comer Tanto se você for comer Quanto se você Assim simplesmente falar Ele começa a sair E ficar um buraco Aqui na boca Então eu não curto Eu estou aqui Para avisar vocês Que se você A não ser que você Passe um gloss Por cima Deixar ele mais Maleávelzinho Se você usar ele Totalmente mate Apesar dele ser um batom líquido E a pessoa esperar Uma duração Assim muito boa Ele não tem Então eu acho que de batom Assim que eu tenha provado Só esses assim Mesmo da Nars Que foi gritante Assim De eu não ter gostado Porque os batons líquidos Da KVD Vegan Eu amo É aquele batom da Becca Que eu sempre falo Que apareceu no outro vídeo Eu sou apaixonada Os batons da Too Faced Eu também curto Ah eu tenho um aqui Que não é reprovado totalmente Mas a cor que eu comprei Eu nunca consigo fazer funcionar Que é aquele blush Da Shiseido Aquele blush em mousse Gente Eu não consigo amar Aquele blush Toda vez que eu aplico O blush Ele meio que tira A camada de base Por baixo A minha cor é essa daqui É a cor número 5 A Y A O Não sei pronunciar Gente Mas ele é lindo A cor é maravilhosa Não me entendam mal Olha só Essa cor Que deusa Tá vendo Fica um queimadinho Maravilhoso Mas na hora de aplicar Ele fica muito manchado Por mais que eu aplique Com o pincel do Fiber Por mais que eu aplique Assim com a mão Eu ainda não consegui me acertar Com esse blush Da Shiseido Eu sei que tem muita gente Que ama Mas é porque eu tenho Tantos outros blushes cremosos Que são melhores Que eu acabo não usando nunca Então pra mim Ele acabou meio que Reprovadinho ali A linha Mac Glow Play Eu acho que pisam Eu tenho também Da Nude Sticks Aqueles em bastão Que são maravilhosos Então eu tenho Tantos outros Até os da Kaja Aquele de carimbinho Que são melhores Que esfumam bem Que ficam com um efeito Bonito Luminoso Que eu acho Que esse da Shiseido Eu não consegui Fazer funcionar em mim E é isso gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Me contem Os reprovados de vocês Se tem alguma maquiagem Que você já testou Na Cefra Brasil Que você não tenha gostado E é isso gente